Bahia Noir está de volta e eu pergunto a você que está ligando sua televisão agora, você que está acompanhando o Bahia Noir, até que ponto a revolta, o desejo de justiça podem chegar? Você vai ver um caso que aconteceu no interior do estado, um homem cometeu um crime e a população foi até a delegacia onde ele estava e minchou o rapaz. O que esse rapaz fez para merecer isso? Um crime se paga com outro crime? Daqui a pouco eu vou contar os detalhes dessa história para você e você vai pensar aí e responder. Não, não vou conseguir ouvir, mas você responde e se pergunta se isso está certo, um linchamento por conta de um crime. Daqui a pouco os detalhes dessa história macabra que aconteceu no interior do estado. A gente mostra agora o descaso com uma das maiores estações de transbordo de Salvador. Olha só o abandono, a destruição na Estação Pirajá. Quando chega a noite, eles aparecem, dormem ali mesmo no chão, encaram o frio em cima de papelões. Uma das maiores estações de transbordo de Salvador virou abrigo para moradores de rua. São vários. Uns ficam juntos, outros separados. Existem muitos, todo dia você pode vir aqui que você acha bastante. Inclusive, alguns deles hoje não ficaram porque a polícia estava aqui e mandou que saísse. Além disso, a Estação Pirajá tem outros problemas. Durante a madrugada é fácil entrar aqui, até porque a fiscalização é bastante reduzida. O resultado de tudo isso, abandono e destruição. Aqui, por exemplo, existiam dois telefones públicos. Um deles atendia os deficientes auditivos, mas não existem mais aqui. E se olharmos lá para cima, aquelas duas janelas de vidro foram quebradas com pedras. A lista de problemas é maior. Vazamentos, sujeira, fichações, banheiros destruídos. E o que falar da segurança? Não é seguro estar aqui. A única estação de transbordo que está melhor, que você se sente mais seguro em ficar se você perder o transporte, atualmente é de Mussurunga. Essas aqui, realmente, eles poderiam fechar e inventar outra coisa. Você vê a falta de educação das pessoas e a falta de respeito com o outro. Das próprias pessoas que usam a estação é que fazem isso aí. E a falta de um poder público que não fiscaliza, que não acompanha, que não protege o patrimônio público, que não consegue evitar essas situações. Isso aí é lamentável. Coitado, essas pessoas não têm nem para onde ir. A gente não pode nem falar disso aí. Mas a depredação do patrimônio público, o telefone público que não tem lá, então se você não tiver um celular, não tem como, não tem jeito. Olha aí, banheiro desse jeito, água vazando. A gente vê uma situação de seca no interior do estado e por outro lado aí, o vazamento, uma destruição, um negócio de qualquer jeito, para as pessoas ousarem. O banheiro, não é de qualquer jeito. É a tristeza aí da estação Pirajá. Como ela, todas as outras estações de Salvador, na mesma situação. Você toma essa aí e já pode imaginar que as outras são do mesmo jeito. Seis horas, quarenta e oito minutos. Vem cá, você trafega pelo Vale da Muriçoca, aqui em Salvador? Se já passou por lá, sabe bem como é a situação no local. Se nunca foi, preste atenção para você ver o retrato da desorganização e do caos. A repórter Pauliane Araújo e o cinegrafista Jorge Luiz mostram para a gente. Estamos no Vale da Muriçoca, a rua que liga a Avenida Vasco da Gama à Federação. E quando a gente chega aqui, a primeira coisa que a gente se depara é um problema que afeta a rua toda. Carros estacionados, inclusive a gente pode ver que muitos carros são velhos, não tem condições de uso. Para quem mora no Vale da Muriçoca, os carros parados são um incômodo. Eu passo aqui quase que diariamente e vejo e percebo que os carros incomodam muito. Tanto o pedestre como os veículos que passam. Não tem nenhuma fiscalização sobre isso e eles colocam, estacionam em qualquer lugar. E além disso, quando a gente vem aqui para a região daqui da calçada, a gente encontra o chassi do que seria um desmanche, o chassi de um carro antigo no meio da rua, atrapalhando quem passa. A gente vê que tem muito buraco, muita cratera na rua também, o que acaba impossibilitando a passagem das pessoas com tranquilidade. Só é atravessar a rua que a gente encontra, olha só, um monte de entulho depositado em frente a uma oficina e a gente está do nosso lado com o seu aguiar, que é o proprietário da casa. Ele está extremamente chateado por que colocarem esse entulho aí. Além de incomodar a passagem do pedestre em si, está aí criando lixo, ratos, sempre aquelas coisas que vai prejudicar não só a gente, como a saúde em si. Envergonhado, o dono do ferro velho disse que vai tirar as sucatas do meio da rua. A gente está evitando, essa semana vai tirar tudo aí. Bem em frente à sucataria de seu José, que a gente acabou de conversar, a gente vê outro problema do Vale da Moriçoca. Olha só, o esgoto a céu aberto no meio da rua. A gente vê que tem uma tubulação saindo de dentro de um estabelecimento. E quando chega aqui, a água desse esgoto se acumula no buraco do asfalto. Além desse esgoto, a quantidade de lixo nas ruas faz aumentar o mau cheiro no local. Os comerciantes se sentem prejudicados com essa situação. Muita mosca, rato sim, entendeu? Quando chove, enche tudo, aqui alaga. Para piorar a situação, a velha história dos carros parados em locais indevidos. Quando a gente chega no meio da avenida principal, onde tem uma placa de ônibus, que deveria ser o quê? Um ponto de ônibus, tem táxi, tem um monte de carro estacionado até lá na frente. E as pessoas que querem realmente pegar os seus ônibus sem nenhum tipo de problema, acabam ficando sem ter como ter acesso ao veículo. A gente tá aqui dentro de um ônibus com o seu Gustavo, que passa no região do Vale da Moriçoca todos os dias. Seu Gustavo, o senhor que é motorista de ônibus. Qual é o problema que o senhor enfrenta quando passa por aqui? O trânsito aqui é horrível. Muitos carros ativados aí, empatando o trânsito. Esse mercadinho mesmo aí, se carregando aí. Todos os dias se carrega aí, todas as horas se carrega aí material aí, mercadoria. Eu, dependência de mim, o ônibus não passava por aqui, não transitava. Eu tinha que passar 30 minutos parado aí, engarrafado. Vai parecer comentário repetido, mas eu digo a mesma coisa que a estação Pirajá. A falta de educação, a falta de respeito com o outro e a falta de um poder público. Como é que pode uma rua como essa? Isso há muitos anos, isso não é de agora não, não é nenhuma novidade. Isso aí, ó, ano após ano, essa esculombação aí, essa desorganização, esse caos. Não tem ninguém que bote ordem nisso aí, não. Não tem, né, um poder público que apareça, né, se a prefeitura até vai, multa, tenta às vezes fazer ações, a Transalva duas vezes vai aí, no outro dia fica tudo igual. Ou tem alguém pra passar o dia inteiro aí, pra ficar fiscalizando o dia inteiro, ou não tem jeito, olha aí, na calçada. Então, assim, é o motorista que passa por aí dificuldades, né, trânsito, engarrafamento, né, tem um local que tem escolas, tem os mercadinhos, as crianças transitando e vão pelo meio da rua. Porque os carros ocupam as calçadas e quando são os carros, a sucata, como você viu na reportagem, na oficina, é a sucata, é o esgoto. É porque é um bairro popular, você não precisa, né, não precisa se preocupar, não precisa cuidar. Agora essas pessoas votam, viu? Todas elas aí, o voto delas é igual o voto de uma pessoa que mora num bairro rico. Pode prestar atenção, porque na hora do voto é tudo igual. Então, mas não presta atenção. O lugar aí, ó, desorganizado, o caos, é o retrato da nossa cidade. Vários pontos da cidade, é isso aí, ó. É isso aí. Como na estação, as estações estão daquele jeito, as ruas, os bairros populares, é isso aí, ó. Cada um faz o que quer, do jeito que quer. São seis horas, cinquenta e dois minutos. Você que está na sua casa agora, que tem um teto para morar, que tem um lar, está tomando seu café para sair de casa, está tranquilo, que tem o que comer, tem onde morar. Preste atenção nesse caso dessas famílias que viveram ontem um dia muito difícil na localidade de Vida Nova, que fica em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. Essas pessoas moravam em barracos, uma situação que é difícil para qualquer pessoa. Mas ainda assim, os barracos que elas tinham foram derrubados por tratores. Essa derrubada aconteceu por conta de uma determinação judicial, foi a pedido da Condé. Eles solicitaram a reintegração de poços, de terra, de uma área onde estavam vivendo dezenas de famílias. Viviam aí porque não tinham para onde ir, viu? Não é porque queriam, não. Mas olha aí, olha as imagens do trator. Em poucos minutos aí, a imagem foi essa, de destruição. Destruíram os barracos aí, meio a protesto dos moradores do local, que agora não tem para onde ir. São mulheres, são crianças, são pais, que lutam para tentar dar um lar para seus filhos, mesmo que seja um lar assim, desse jeito, improvisado. Olha aí, com pedaços de pau, você vê que ali é o extrato de uma cama, né? Olha aí, olha a tristeza das pessoas vendo suas casas. O pouco que elas tinham, um barraquinho não é nem uma casa, isso é um barraco. Um barraco que com qualquer chuva cai, né? Que desaba a qualquer momento. Mas nem esse barraquinho essas pessoas não têm direito a ter. É claro, a terra é da Condé, está no direito dela de pedir a reintegração de poços. Mas é aí, essas pessoas fazem o quê? Vão para onde? Fazem o quê? Olha aí a quantidade de gente. Vão para onde, minha gente? Você acha que eles colocam esses barracos aí por quê? Porque gostam? Porque gostam de viver em barraco? Olha aí as coisas acumuladas, os colchões, né? Os pertences das pessoas. Fazem o quê? Daqui a pouco constrói de novo. Não é por nada não, mas daqui a pouco eles encontram. Se não for nesse lugar, vai ter que encontrar outro lugar para ir. Eu não tenho uma política habitacional nesse país, né? Que dê uma casa digna a essas pessoas. Então, aí, foi o que aconteceu. Você vai ver, claro, que essa ação gerou diversos protestos dos moradores. As famílias estavam revoltadas e tentaram, no grito, resolver a situação. Acompanhe. Olha aí, o momento que um trator vai derrubando. O que sobrou, o que era uma moradia, né? Um barraco. Olha aí, derrubando tudo. Você vê que isso aí era um barraco. Você vai, gente, olha, isso parece um monte de entulho, né? Era um barraco. Era uma casa, uma pessoa, uma família morava aí dentro. Uma mulher com seu marido, é, que provavelmente fazia biscate e tenta sobreviver. Olha aí, olha aí. Que tristeza, viu? Que tristeza. A nossa equipe esteve por lá, ouviu essas famílias. Elas só tiveram meia hora para sair das casas, para tirar todas as coisas que estavam dentro. E, como eu disse, muitos não têm para onde ir. Veja o que eles disseram. Tô com quatro filhos, inclusive a prematura de oito meses. Eu tô aqui há um mês e quinze dias. Entendeu? Minhas coisas tá ali, ó. Tudo ali fora. Tomando com o solo na frente. E o carro tá com 10, que vinha buscar até agora nada. A juíza de Lauro de Freitas, que determinou isso. Eu sou a mãe de três filhos. Estou aí com minhas coisas tudo. E, simplesmente, eles chegaram aqui e disseram que nós tínhamos que sair e ficar na rua. Eles não tão nem aí. De barrado. Deu a filha de manchada. Ele meteu a reto. Isso é desumano. Não deu nem tempo de desarmar. Eles estão alegando que estão com fome, que estão aqui até de manhã. Tá entendendo as famílias que estão aqui, não tem para onde ir. A Condé. Esse governo que está vivendo não tá nem aí pra ninguém. Pois é, né, minha gente? É uma tristeza. O governo é... Os governos. É o histórico dos governos que não se prepararam. Não tem uma política de habitação. Isso deveria vir do governo federal. Não existe. Não tem. Você vai ver. A Raimundo Varela vai repercutir esse assunto hoje no Balanço Geral. O repórter Guilherme Santos esteve lá, conversou com essas pessoas e vai mostrar pra você o desespero, a tristeza das pessoas que moram em barracos. E nem isso tem o direito a ter. Nem um barraquinho daquele jeito armengado, elas não têm direito a ter, não têm direito a morar. São 6 horas 56 minutos. Vamos mudar de assunto, viu? Hoje tem o segundo episódio da série Fora de Controle. Olha, qualidade de cinema na sua tela e você não pode perder. Às 11h15 da noite, as gangues se enfrentam. Parece que os valentões gostam de sair na porrada. E Medeiros vai fazer justiça do seu jeito. Parou! Parou! Vai pro jogo! Segundo episódio de Fora de Controle. Olha só, a gente já está com o nosso helicóptero Lága Dourada sobrevoando o Salvador. Um corpo foi encontrado agora. Esse é o bairro do Calabetão. Olha, são 6 horas 57 minutos. O helicóptero Lága Dourada sobrevoa essa área, que parece uma área de desova, né? Você vê aí essa região assim. É bem parecido com o local onde eles lagam o corpo, que é difícil de encontrar. Mas aí nós temos aí o helicóptero Lága Dourada sobrevoando esse local. A gente bota um efeito aí pra não dar pra ver esse corpo. A gente respeitar você que está na sua casa, está acordando agora e já está se deparando com a notícia triste como essa. São diversos homicídios na nossa cidade todos os dias. Uma média de 6 homicídios cada dia. E olha aí, o corpo foi encontrado no subúrbio e a polícia já está no local. Daqui a pouco, os detalhes. Nós temos já as informações, Tiziana? Eu vou pro intervalo, volto daqui a pouco, não é, com essas informações? É isso? Confirma aí pra mim. A gente vai pro intervalo, você não sai daí, que a gente volta trazendo essas informações. E também, no próximo bloco, a gente vai ver um homem que foi morto ontem à noite por moradores da cidade de Itapiramutá, na região da Chapada Diamantina. Você vai ver o que é essa população revoltada, foi até a delegacia onde isso aumentava, espancou ele até a morte, esse rapaz aí de 23 anos. Você vai saber o que é que ele fez e como foi essa situação, essa violência. Daqui a pouco no Bahia, não saia daí, viu?